Lula e Jorginho Mello foram eleitos presidente do Brasil e governador do Estado. TRE faz balanço do segundo turno das eleições. E ainda, agenda da semana na Assembleia, da história de Antonieta de Barros. Essas e outras informações, agora no TV1 Notícias. Olá, boa noite. Mais de 156 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno das eleições em todo o país. A abstenção foi menor no domingo, 20,56%. No primeiro turno, 20,95%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente da República e Jorginho Mello, do PL, governador de Santa Catarina. A TV1 acompanhou a apuração no Tribunal Regional Eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil, e Jorginho Mello, eleito governador de Santa Catarina. Esse foi o resultado do segundo turno das eleições, realizado em todo o país neste domingo, 30 de outubro. Lula, do PT, foi eleito com mais de 60 milhões e 300 mil votos, o equivalente a 50,9% do total. Jair Bolsonaro, do PL, recebeu quase 58 milhões e 200 mil votos, 49,1% do total. Na votação para presidente, novamente, Santa Catarina deu mais votos para Bolsonaro. 69% dos catarinenses votaram no atual presidente, contra 30% que votaram em Lula. Ainda assim, a quantidade de votos não foi suficiente para mudar o resultado nacional. Já na eleição para governador, Jorginho Mello, do PL, foi eleito com quase 3 milhões de votos, 70% do total. Décio Lima, do PT, conquistou 1,237 mil votos, o equivalente a 29% do total. Ainda na noite de domingo, Jorginho Mello esteve no Tribunal Regional Eleitoral, onde falou sobre a eleição. Agora vou reunir, vou indicar as pessoas que vão fazer a transição junto ao governo de Santa Catarina, de forma muito respeitosa. da minha parte vai ser assim, eu tenho certeza que da parte do governador também. Eu vou indicar, depois da manhã, ele já fez um decreto, uma portaria, um decreto, colocando nomes, secretário da Fazenda e mais alguma coisa. Eu vou fazer também, não muitas pessoas, para ir tratar do governo. Dados a gente já tem. Claro que a gente já estava colhendo dados, mas vamos fazer de forma oficial, para fazer a transição sem nenhum sobressalto. Jorginho também falou sobre quais devem ser as prioridades do futuro governo. Primeiro é o mutirão da saúde, né? Isso está mais claro, né? Vamos, junto com os hospitais filantrópicos, com os hospitais regionais, nós vamos fazer um mutirão pagando um plus mais do que o SUS paga. Por exemplo, uma catarata paga R$ 400,00. Vamos combinar com os médicos para pagar mais R$ 400,00 e eles poderem fazer no sábado de manhã, no sábado de tarde, no domingo de manhã, para limpar isso, para aliviar a dor das pessoas. Acho que o Estado tem que ser propositivo, estar ao lado de quem precisa do braço forte do Estado. Para que a imprensa pudesse acompanhar a apuração das eleições, o TRE catarinense montou uma estrutura especial na sede da entidade, no centro de Florianópolis. Desde as cinco horas da tarde, os percentuais dos votos para presidente e governador podiam ser acompanhados ao vivo, em vários telões. Um desses telões mostrava o resultado das eleições suplementares de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, onde Juliana Maciel, do PSDB, foi eleita prefeita com 38,37% dos votos e vai substituir o atual prefeito e vice, que foram afastados por problemas com a justiça. Ao longo do dia, em Santa Catarina, mais de 4,5 milhões de eleitores compareceram às urnas, em todos os 295 municípios catarinenses. Muito tranquilo, nós registramos até o último boletim das 16 horas, apenas 20 ocorrências, ocorrências relacionadas à boca de urna, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular, ocorrências simples, que foram resolvidas no local, através do tema circunstanciado, que revela a tranquilidade que foi. Para o segundo turno das eleições, a Justiça Eleitoral preparou mais de 3.500 locais de votação, com cerca de 16.600 urnas. As eleições foram consideradas tranquilas pelas entidades que participaram da organização do pleito. Foi tranquila, não tivemos muito sérios incidentes, tivemos aqueles típicos de eleição, né? Compra de votos, boca de urna, e também extremamente e devidamente apuradas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Tudo ocorrendo dentro da normalidade, à exceção de uma sessão eleitoral, onde foi convertida em voto em cédula de papel, no município de Salete. Mas o resultado foi a contento, porque conseguimos recuperar as informações que tinham naquela urna até então, compor com os da cédula e emitir o resultado daquela sessão. Fora isso, as outras ocorrências, todas dentro do esperado. E o TRE realizou a Auditoria de Integridade das Urnas Eletrônicas no Rol do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa. O objetivo? Mostrar a segurança do processo eleitoral. O TRE de Santa Catarina montou uma grande estrutura no Rol do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa, para a realização da Auditoria de Integridade das Urnas Eletrônicas, que comprova a segurança do sistema de captação e contagem dos votos. Das oito horas da manhã às cinco da tarde, mesmo horário e data da votação oficial do segundo turno das eleições, servidores da Justiça Eleitoral transferiram votos registrados em cédulas de papel para 25 urnas eletrônicas e computadores. Às cinco da tarde, horário do início da apuração oficial, começou também a contagem dos votos do teste, para comprovar que não há diferença entre o voto digitado e o contabilizado. Os votos utilizados no teste são fictícios, registrados em uma eleição simbólica que contou com a participação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Já as urnas eletrônicas usadas na Auditoria foram definidas neste sorteio, realizado um dia antes também na Assembleia Legislativa. As 25 urnas sorteadas já estavam configuradas e lacradas para a votação de domingo, cada uma de um município diferente. Logo após o sorteio, elas foram retiradas das sessões e trazidas para a capital pelas forças de segurança. As sessões eleitorais que cederam as urnas para a Auditoria receberam equipamentos reserva para o dia da votação. A realização da Auditoria no Palácio Barriga Verde foi viabilizada por um memorando de entendimento, assinado pelos presidentes da Assembleia e do TRE. A Assembleia Legislativa foi escolhida para o teste por ser um local aberto ao público e de grande circulação de pessoas, para que qualquer cidadão pudesse acompanhar o processo. Todo o teste foi transmitido ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e acompanhado por uma empresa de auditoria contratada pela Justiça Eleitoral. Esse teste já é realizado há 20 anos em todos os estados brasileiros. A diferença é que pela primeira vez, tanto no primeiro como no segundo turno, o número de urnas auditadas aumentou de 4 para 25 por determinação do TSE, dando mais confiabilidade à Auditoria. O resultado foi fantástico porque lá se pôde comprovar que as informações lançadas na urna a partir da leitura de uma cédula em papel, são idênticas, comprovando a transparência e a lisura do processo em urna eletrônica. O nosso experimento em Santa Catarina foi muito positivo, em razão do memorando de entendimento que firmamos com a LESC, porque fazemos num espaço público, na Casa Legislativa do Estado. E isso é algo que envolve mais agentes do Estado num procedimento que deve ser respaldado por todos, porque é uma audiência pública. Além da Auditoria de Integridade das Urnas, o TRE também fez parte de um projeto piloto do TSE, que testou em 19 estados o uso da biometria do eleitor na liberação da urna eletrônica na hora de votar. Este teste foi feito em duas sessões da Escola Professor Henrique Stodic, no centro da capital, selecionadas no mesmo sorteio de sábado. Este sorteio também definiu oito sessões do Estado para o teste de autenticidade do sistema eletrônico de votação, realizado nas próprias sessões às sete horas da manhã do domingo, antes de começar a votação. Este outro teste é realizado por um juiz eleitoral e acompanhado pela OAB, Ministério Público e partidos políticos. O objetivo é verificar se os sistemas contidos na urna são íntegros e os oficiais do TRE. Todos os testes comprovaram a integridade do sistema brasileiro de votação. Depois do intervalo, a história da primeira mulher negra a assumir o mandato popular. Até já! Estamos de volta com o TVO Notícias. O assunto agora é pagamento de mais de um milhão de reais em precatórios. Tem dúvidas se tem direito ou não? Então, vá a uma agência da Caixa Econômica Federal. Estão disponíveis para os catarinenses o pagamento de precatórios que tiveram origem em processos já transitados em julgado de salários, benefícios previdenciários, entre outras verbas indenizatórias devidas pela União. Segundo o TRF4, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, cerca de R$ 3,4 bilhões vão ser pagos aos habitantes do Estado de Santa Catarina. Mas, em razão de uma limitação orçamentária instituída por uma emenda constitucional, apenas 48,31% deste montante serão pagos ainda em 2022. A ordem de pagamento de precatórios respeita a preferência que está prevista na Constituição Federal. Os valores são pagos primeiro para quem tem 60 anos ou mais, para os portadores de doenças graves ou deficiência, para os que têm para receber até 180 salários mínimos por precatório. Para receber o pagamento de forma presencial, aqueles que têm direito podem ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Aqueles precatórios que exigem alvará para serem expedidos são exigidos pela Justiça Estadual. Para consultar se o pagamento está disponível, basta acessar o site do TRF4. Que tal ter algas na culinária local? Uma parceria entre Senac e Epagre quer introduzir o molusco como alternativa de renda para os maricultores. O uso de algas na culinária não é novidade, em especial na cozinha oriental. O que é, sim, inédito é o uso de uma espécie, a capa, na gastronomia da região da Grande Florianópolis, em uma parceria entre o Senac e a Epagre. Por ser uma espécie não nativa, a capa ficus precisou de liberação do Ibama para garantir que não causaria impacto no meio ambiente local. A Epagre nos procurou para desenvolver esses produtos para uso ou introdução na gastronomia, seja no prato, no restaurante ou para consumidor final, ou mesmo para produtos com uso na indústria alimentícia. Então a gente está desenvolvendo, está no início do projeto, tem mais ou menos um mês que nós começamos os testes, e esse projeto vai durar um ano praticamente, onde serão feitos os testes de em que lugar na gastronomia que essa alga vai ter um resultado satisfatório para o uso. A produção de ostras e outros moluscos na Grande Florianópolis se transformou em importante fonte de renda para os pescadores, que agora também são maricultores. A gastronomia local é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos frutos do mar e contribui para o desenvolvimento econômico da Grande Florianópolis. A introdução dessa espécie de alga na culinária é uma forma de garantir uma alternativa econômica para os maricultores da região. A geração de oportunidade de renda para esses produtores, para esses maricultores. Quando entra, por exemplo, uma maré vermelha, ele não pode comercializar a ostra ou mexilhão, ou ele pode comercializar a alga. Já foi feito o teste e a alga, mesmo em época de maré vermelha, ela é própria para consumo. Então, isso diversifica a fonte de renda desses maricultores ou mesmo de pessoas que queiram investir nessa atividade econômica. O uso da alga na produção de alimentos, como pães e bolos, tende a ser pouco percebida, pois o sabor quase não é marcante. Porém, se a intenção for usar a iguaria de outra forma, a história é diferente. Quando for o uso dela, sem passar por um processamento, aí talvez o sabor seja um pouquinho diferente ao que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. A gente vai passar por testes, ao final do nosso projeto, de análise sensorial e de aceitabilidade também. Depois que a gente fizer todos esses testes, e a gente identificar quais são os preparos mais satisfatórios, nós vamos fazer esse teste também de aceitabilidade, para ver como que o consumidor vai responder. Essa alga, da espécie popularmente chamada de capa, tem crescimento acima do apresentado por aquelas nativas da região e, por isso, foi adotada para o cultivo dos maricultores locais e para a introdução na gastronomia. A propagação da capa ocorre de maneira vegetativa, ou seja, mais acelerada que a das algas locais. A seguir, a reunião da Comissão Mixta de Responsabilidade Social e a história de Antonieta de Barros. Seja já! E voltamos com o TVO Notícia. A Comissão Mixta, que analisa os certificados de responsabilidade social e o Troféu Destaque SC, finalizou o processo de seleção das empresas e entidades participantes do processo de certificação. Veja aí na reportagem de Camila Costa da Cunha. A Comissão Mixta, que organiza a certificação de responsabilidade social e o Troféu Destaque SC, realizou na Assembleia Legislativa uma reunião presencial, para finalizar a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. O grupo examinador é composto por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense. Ao todo, são 10 entidades envolvidas nas análises. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição. Estamos chegando no final, na caminhada final. Quarta-feira agora, a gente finaliza esse processo de certificação, partindo também para o processo do Troféu, da análise do Troféu. Ou seja, as empresas que receberam a avaliação positiva, como certificadas para a responsabilidade social agora, entrarão em uma segunda etapa, que é a segunda etapa do Troféu, a análise do Troféu. Após o resultado final, a Comissão Mixta passa a avaliar, entre os selecionados, as entidades e empresas, que se destacaram para a premiação do Troféu Destaque SC. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. Além da Comissão de Responsabilidade Social, amanhã às 10 horas da manhã, a TVA transmite ao vivo, não perquem 10 horas da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça. E antes de encerrar, vamos conhecer a história da primeira mulher negra a assumir uma vaga na Assembleia Legislativa. Quando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina inaugurou o prédio anexo, o parlamento catarinense passou a oferecer à população o que é hoje um dos espaços para a realização de eventos mais movimentados da capital, Florianópolis. Ao longo dos anos, o Auditório Antonieta de Barros vem sediando audiências públicas, seminários, cerimônias e outras solenidades realizados pela própria Assembleia ou por qualquer segmento da sociedade que solicite a utilização do local. Reivindicações de agricultores, professores, profissionais da saúde e de tantas outras categorias já marcaram a história do Auditório. Mas por que Antonieta de Barros? O Auditório recebeu este nome por meio de uma resolução da mesa diretora publicada no dia 20 de novembro de 2006. A intenção foi fazer uma homenagem à primeira mulher negra a assumir o mandato popular no Brasil. Antonieta de Barros era professora, jornalista e escritora e no início do século XX foi deputada estadual e deputada constituinte no parlamento catarinense. Ela foi também a primeira mulher eleita deputada no Estado. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis no dia 11 de julho de 1901 em uma família muito pobre. Ela era filha de Rodolfo de Barros, que foi escravo na Bahia, e de Catarina de Barros, que foi escravizada em Lages e quando liberta, passou a trabalhar como lavadeira na capital. A professora e pesquisadora Geruzi Romão é autora de livros sobre Antonieta e conta esse difícil início de vida da futura parlamentar. Fica muito evidente o esforço que essa mãe lavadeira vai estabelecer para a vida da família, para que as filhas e os filhos não sigam os mesmos caminhos e os mesmos percursos que ela. Então nós vamos ver Antonieta ingressando na escola primária, depois ingressando na escola normal. Antonieta chegou a fundar e a dirigir alguns periódicos nas décadas de 20 e 30. Também escreveu o livro Farrapos de Ideias, mas sonhava com um cargo público como professora. Como de início não conseguiu, ela e a irmã decidiram se tornar empreendedoras. Ela vai dizer que como ela não tinha quem a indicasse, um pistolão que a indicasse para a escola pública, para ser professora da escola pública, então ela tratou de criar uma escola particular e ela diz para dar um pouco de sustento e conforto para minha mãe. Ela também se preocupa com isso, já que a mãe, além de ter sido uma mulher escravizada, na pós-abolição o trabalho também não foi menos pesado. Então ela tinha bastante ciência e era uma família matriarcal. Conta a história que o empreendimento foi um sucesso e que em alguns momentos a escola não conseguia atender tanta procura. Finalmente, em 1933, Antonieta consegue o tão sonhado emprego no Instituto Estadual de Educação, nomeada por Nereu Ramos. Entrou como professora substituta e mais tarde, já na década de 40, chegaria à direção. Ainda em 1934, na primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e ser votadas, Antonieta se candidatou à deputada estadual pelo Partido Liberal catarinense. Ficou suplente, mas o deputado eleito Leônidas Coelho de Souza não tomou posse e ela foi convocada. Nenhuma mulher tinha conseguido este feito e para uma mulher negra, então, foi uma conquista ainda mais significativa. Antonieta foi deputada constituinte em 1935 e se tornou a relatora dos capítulos da nova Constituição do Estado sobre educação e cultura e funcionalismo público. No dia 19 de julho de 1937, presidiu a sessão da Assembleia Legislativa, ano em que teve início o Estado Novo e os parlamentos de todo o país foram fechados. Em 1945, com a queda do regime e início da redemocratização do país, Antonieta disputou de novo o cargo de deputada estadual, agora pelo Partido Social Democrático, o PSD. Se tornou segunda suplente e, em junho de 1948, foi convocada durante afastamento do deputado José Boabaide. A então diretora do Instituto Estadual de Educação foi, mais uma vez, a única mulher no Parlamento Estadual. É de autoria dela a lei que instituiu o dia do professor em 15 de outubro e o feriado escolar, mais tarde adotados em todo o país. Ela também criou os cargos de diretor e inspetor escolar e, entre outras bandeiras, defendeu o concurso público. A servidora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marilu Lima de Oliveira, é ativista do movimento negro na capital e tem Antonieta de Barros como referência de vida. O irrefutável é pensar que todas as reivindicações do movimento negro, à época, são atuais hoje. É muito triste que as reivindicações do passado ainda estejam tão presentes em nossa sociedade. Portanto, Antonieta de Barros é um ícone para nós, militantes do movimento negro. É a pessoa que conseguiu, que chegou lá e que fez da sua vida um instrumento de luta, uma relação de combate. O mais importante de Antonieta é essa semente que ela deixa capaz de reverberar muitas coisas. Um orgulho, né? Para todas nós, mulheres. O TVN Notícias de hoje termina aqui. Bom início de semana para todos nós, hein? Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri